A maquininha de crédito. Eu falei, a senhora já leu a lei? Ela falou, não. Eu falei, não é obrigatório nem ter maquininha. Entender por que esses taxistas são tão revoltados com a vida? Acabei de pegar um cara aqui falando das mulheres. Ai, meu Deus do céu. Mas, oi, gente, olha só quem voltou, quem tava sem medo. Olha só, galera, só que frio. Acabei de voltar da aula de canto. Estava lá no Cauês. Ai, eu chego aqui em casa sem ninguém. Cadê alguém nessa casa? Você, só você, né, meu amor? Ah, a carinha machada dela, ó. A carinha machada de quem acordou agora. Oiê. Olha só, galera de Recife e Fortaleza. Recife e Fortaleza. Avisando vocês que neste final de semana, sábado e domingo, eu e o Gustavo não estaremos aí, hein? Nós estaremos lá em Três Lagoas. Amanhã, tamo partindo pra Três Lagoas, véia, de guerra. A gente vai lá, né, dar uma bailada. O Túlio tá tipo bomba. E eu tava em Bumbum Granada, vai teca, 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 teca. Gente, pra vocês que sabem da minha vidinha lifestyle... Mentira, é que eu tô assim na academia faz um tempo, mas eu tô voltando agora. Pra vocês me seguirem lá no Pump Up App. Nossa, mano, meu cabelo mudou, né, de uma hora pra outra. Vou deixar assim que é mais bonitinho. Então pra quem quiser baixar lá, Pump Up App, pra vocês poderem me ver. Aí vocês me procurem lá, Túlio Rocha. E aí vocês vão ver eu, vida, lifestyle e o Gustavo nessa vida aí de Justin. Ai, mas tá frio, menino seu, mas tá frio, mas tão frio que consegue ser mais frio do que o coração de algumas mulheres aí. Chega a caia! Tá loucona. Tá louquinha. Gente, tá pronto meu cabelo. E aí? Tô bonito, fala aí. Gente, agora eu e o pessoal aqui vai no tromba-tromba. Vai matar esse povo atropelado. Gente, a gente entrou na fila errada, então a gente vai no samba. Vai eu, Túlio, Gustavo, Tamir e essa galera toda. Olha. Bom, gente. Ainda não passou da fase de criança. Prepararam pra vomitar. Gente, pra quem não sabe, eu tô aqui no rodeio da minha cidade. Hoje fui o Matheus e o Cawain. E agora a gente vai nos brinquedos, porque não tem nada pra fazer. Olha aqui, gracinha. Olha só quem vai vomitar. Olha só, olha só ele. Valeu, gente, tá com medo? Tá, daqui. A cara dele, esse que não vai vomitar. Não vai vomitar. Gente do céu, nós foi naquele samba. Meu Deus, mano. Todo mundo caindo no meio, se machucando. Bom, não bate-bate. Ah, caralho. Tênia, tá aqui no bate-bate. Cadê o seu carrinho? Esse aqui, ó. Vou matar esse aqui, ó. Vou passar por cima dele, ó. Agora tamo aqui. Vou chegar arregaçando todo mundo. Olha, a calça sujou tudo, velho. O meu não é hidráulico? Mano do céu, precisa tirar a carta disso aqui, velho. Oh, oh, tô chegando, hein? Oh, oh. Tô só tirando uma onda aqui. Vai, Igor. Tô caçando agora. Pedra, papel e tesoura. Você me cortou? Vamos de novo. Pedra, papel e tesoura. Cortou de novo. Vem, vem. Tchau, tchau.